Uma historinha, então, que eu fazia com o Nath e os amigos dele, quando eles eram pequenos. Então, o que eu fazia? Eu trazia eles para a sala aqui, trazia eles para a sala e a gente botava um filme, um filme de terror, alguma coisa assim, entendesse? E aí eu já contava uma história, preparava a cena, contava uma história de triste, um acontecimento, a boneca na Praia do Cassino, a famosa boneca na Praia do Cassino, que nós achamos 10 quilômetros, nós fomos acampar 10 quilômetros do navio, 10 quilômetros após o navio, e estávamos preparando o terreno, e eu subi num combro de areia e lá em cima tinha uma caixa, um monobloco, uma caixa. Ué, uma caixa grande assim. E quando eu olhei para a caixa, a caixa voltada para o interior do continente, não era voltada para o mar, voltada para o interior, uma boneca, uma boneca de louça, grande, com cabelos, cabelos reais, sinistro, sinistro. Então eu contava com essas histórias, assim, e depois passava um tempo, começava a botar um filme e tal, escuro, e aí eu vinha, assustava ele. Tava uma máscara, aí eu já tava com toda a preparação, né?